Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um dia aqui no canal, meu nome é Roger e a gente vai reagir a Ygris, Minha Maldição, música do Yuji, do Jutsu Kaisen, tem um tempo que eu não reagei nada do Ygris na verdade, a última música que eu reagei foi do One Piece, eu não lembro agora, eu lembro que gostei muito da voz dele, a música que eu ouvi, aí é isso que a gente vai reagir hoje. O meu Deus, não tem legenda? Beleza, voz de fundo lá atrás, bonita. Zai. 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 Foi despedaçada Hoje o meu nome não para Não me restou nada Basta de corpo trocar Com uma palma Vou me levantar Não vou suparar Eu devo honrar Quem se for não vai se olhar Se no chão ficar Se é minha audição Então só me resta lotar Não importa Não vou As camadas todas de voz aqui Puta mano, para Tantas mortes Não vou aguentar Meu mar vai quebrar A morte está Doce e recebida Não importa Não posso parar Tantas mortes Não vou aguentar Meu mar vai quebrar A morte está Doce e recebida Música Simples incrível Me lembrou um pouco Essa vibe Isso é um eclipse também Da nova trupe Mas não tanto Um pouco assim É porque essa coisa É um pouco mais contemplativa Mas na verdade Ele nem chegou a ser contemplativa Foi uma parada um pouco mais Melancólica mesmo Dele estar nesse estado Onde ele não aguenta mais Ser o que ele é A interpretação dele Nessa música que foi isso A angústia Basicamente A base dessa música Foi a angústia Porque ele sente Em ser quem ele é E ter que conviver com isso Ter que ver tudo acontecendo Todo mundo morrendo Tudo se dando caralho E ele tendo que Continuar sendo ali O receptáculo E ele não aguenta mais isso Muito boa a interpretação Do Ygris Para essa música Muito boa A visão dele Diferente de muitas outras De vez em quando É sempre bom ver Uma interpretação diferente De uma pessoa Por um personagem Como ele vê aquilo ali Essa música angustiante Aqui na Melancólica Ela é muito mais angustiante Do que a Melancólica Com esse foco Muito na voz A música meio que ali Te segurando A voz está aqui te guiando E a música ali Te segurando Só para guiar a sua voz O foco totalmente Na voz ali Na interpretação Uma produção absurda Incrível do Ygris E a música Que só te levando Te acompanhando Não é É a parte Ela te emociona também Ela te pega E te Todas as partes Aqui do instrumental Mas a voz ali Meio que guiando tudo Muito bonito Sensacional Gente incrível Clipe muito bonito Também É muito bem editado Ali Construindo recomendando Coisas do Ygris E de outras artes Está bom É só deixar nos comentários Caso de novo Para quem não assiste No canal Se inscreva E deixe seu like Também que me ajuda Bastante Me segue lá no Instagram É mesmo nome daqui Rodney Rosa Em todas as minhas redes sociais Na verdade é Rodney Rosa Tirando ali a Twitch Que é o Rodney Rosa Mais TikTok e todas as outras Tem tudo na descrição Aqui embaixo Tá bom Caso queira virar membro Do canal Tem um botãozinho De virar membro Aqui embaixo A partir de 5 reais Já me ajuda bastante Você tem acesso Para as músicas Aqui do canal Que eu libero de manhã Ou de madrugada Para todo mundo Que é membro Caso queira Tirar uma música Esporadicamente Aqui no canal Tem um botãozinho Aqui no canto Que é um super gostei A partir de 10 reais Você pode escolher Uma música Para eu reagir Claro De acordo com o tema Das músicas que reagem Aqui no canal Vai ser uma música Super aleatória Mas dentro das coisas Que a gente reage Aqui Demora uma semana Para a música sair Mas tem essa opção Me segue lá no Discord Também Que lá você recebe Notificação De quando eu fico ao vivo De quando sair vídeo novo Ficar por dentro lá De tudo O pessoal quer sempre Tá conversando Lá batendo papo Muito legal Tem na descrição Aqui do vídeo tudo Tá bom O link das minhas lives Também já me segue Lá para receber notificação Quando eu ficar ao vivo Obrigado gente É isso E a gente se vê No próximo vídeo Valeu